Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Daena Dionísio, sejam todos bem-vindos aqui para o canal. E hoje, gente, finalmente eu consegui vir gravar para vocês, porque já são dois meses sem vir colocar vídeo no canal. E eu estou passando por uma fase que não está sendo fácil. Quem é mãe vai me entender do que eu estou falando. Eu falei para vocês que eu ia trazer vídeos com mais frequência. E o que acontece? Eu pensei que eu colocando Emmanuelzinho na escola, eu ia conseguir ter mais tempo para poder trabalhar, para poder gravar, enfim. Então, por enquanto, neste período, o Emmanuelzinho está passando por um momento de conhecer vírus. Então, até o organismo dele pegar imunidade, ele teve aquele vírus mão, pé e boca. E depois desse vírus mão, pé e boca, a imunidade dele baixou e aí ele foi pegando outros vírus, outros vírus, melhorava um pouquinho, pegava outros vírus. Então, ele vem para casa, fica bem, vai para a escolinha, pega vírus de alguém. E assim vai. E os médicos me explicam o seguinte, que bebês de escolinha de creche, eles podem pegar essas viroses de 6 a 12 vezes, né? Infecções de 6 a 12 vezes no ano. Ou seja, os 12 meses do ano, eles podem ficar aí doentinhos 10 dias, 14 dias, 14 dias. Então, é assim que funciona. E a gente tem que ter paciência, porque faz parte do ciclo de crescimento, para ele criar imunidade, né? E a médica que atende a família aqui do poço, doutora Natália, ela falou para mim, Diana, pensa pelo lado bom, depois ele não vai ter mais nada. Então, eu preciso, né? Passar por esse processo, faz parte da vida. E é isso, ele está empurrando o carrinho dele na porta e eu tenho que me concentrar, gente, para eu conseguir gravar para vocês, senão não consigo. Emanuel, sai daí. Sai daí, Emanuel. Emanuel, não bate aí. Então, gente, é isso, tá? Me desculpem pela demora, mas eu tinha que vir aqui falar com vocês, aí eu fiz esse vídeo rapidinho, né? Para falar como é que está sendo os meus dias, o que está acontecendo, por que eu sumi, por que eu não estou conseguindo vir gravar. Mas é por isso, tá? Fora isso, está tudo bem, mas assim, a rotina é bem pesada, né? A maternidade, ela já não é fácil. E quando o bebê está doente, então, a gente tem que se dobrar, se redobrar mais ainda. Porque aí, no caso, ele pega essas gripes, né? Ele, da última agora, ele teve diarreia, gripe, os dentinhos de cima estão saindo, né? Então, tem que ter um cuidado maior. Bombinha, eu tive que fazer, lavagem nasal. Quem me acompanha lá no Instagram, viu eu fazendo a lavagem, tem vídeo lá. Então, se você não me segue, por lá eu consigo me comunicar com vocês em tempo real, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e passar a me seguir para me acompanhar. Então, é isso, é lavagem, inalação, bombinha, xarope, antibiótico, enfim. Ele teve um processo também que ele passou, uma das infecções que ele teve, gente, que ele tomou cinco dias de injeção, né? Porque o antibiótico, via oral, não tinha resolvido. Então, são esses processos. Então, bem desgastante, bem puxada, tem comida, tem uma madeira. Se não está se alimentando, eu tenho que partir para outra opção, né? Então, é isso, tá? Agora estou aqui, ele pega tudo, agora ele está aprendendo a andar, né? Tudo para ele é novidade, tudo ele mexe. Então, é por isso, eu não estava vindo por aqui, porque eu tenho que ter um jogo de cintura para cuidar dele, para poder trabalhar, né? E o tempinho que eu tenho, o que eu faço? Eu coloco o meu celular para trabalhar, né? Eu trabalho com a internet, para quem não assistiu o vídeo anterior. Marketing digital, para ser mais específico. Então, eu coloco o meu celular para trabalhar e caio para o crochê, porque o crochê também é minha vida, gente. Eu amo o crochê, porém, eu tinha parado quando eu estava grávida dele, depois, porque eu não tinha esse tempo mais para o crochê, né? A maternidade, ela suga muito o nosso tempo e eu não conseguia mais pegar aquele ritmo do crochê. Então, eu tinha que ter uma outra carta na manga, né? E aí, foi quando eu conheci o marketing digital. Então, é assim que eu tenho feito. Eu coloco o meu celular para trabalhar e caio para o crochê, tá? E agora, eu estou mais focada ainda, porque lá no grupo do WhatsApp, tem um grupo da Denise Silva, que eu acho que eu já estou há uns três anos, quatro anos nesse grupo, e ela lançou lá um convite para a gente, que eu queria acompanhar ela, de fazer umas metas. E aí, eu vou falar para vocês no próximo vídeo e vou mostrar tudo que eu tenho feito de crochê, o que eu estou conseguindo, o que eu tenho feito, a quanto eu vou vender, tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo, que eu venho com novidades. Coisas lindas que eu estou conseguindo fazer, tá bom? Pode ter certeza que eu vou me esforçar e estou me esforçando para fazer muitas coisas. Porque hoje, gente, eu vou começar a trabalhar com pronta entrega, tá? Como eu não tenho um tempo, né, estimado, por exemplo, eu não tenho um tempo hoje que eu posso falar assim, pegar uma encomenda e falar, tal dia eu te entrego. Por quê? Porque eu tenho manuel. Então, hoje, o meu foco é trabalhar com pronta entrega, já ter as coisas em casa e vender. Ou levar em algum lugar e vender, numa feirinha. Então, esse é o meu pensamento e algumas estratégias que eu vou usar para poder vender, tá? Mas, por enquanto, é assim. Um passo de cada vez e ir trabalhando bastante com a internet, tá? Porque a internet, eu coloco o meu celular para trabalhar e eu consigo fazer outras coisas, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue, eu te convido a me seguir lá no Instagram. E fiquem ligados no próximo vídeo, tá bom? Que eu venho trazendo tudo que eu venho fazendo para ganhar dinheiro aqui em casa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! 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 Obrigado.